Daí, galera do Espírita Pop, um prazer estar com vocês hoje, trazendo uma mensagem que pode parecer estranha no primeiro momento. Uma pergunta pra ti. Já amou hoje? E se o amor fosse um exercício? Se o amor fosse um esporte? Como anda a tua meta? Como anda o teu desempenho? Tem crescido no amor? Então, pra falar desse tema muito peculiar, que todos nós estamos inseridos, fica com a gente aqui na Comunhão Espírito de Brasília. Até mais. Daí, meus amigos. Se ligaram no tema? Tema de casa? Ou seria constância que nem o exercício físico nos pede? Vamos trazer essa brincadeira com essa comparação, metáfora, vinculando o amor como um exercício fazendo com que a gente possa estruturar metas de desempenho. Vamos fazer isso? Por que eu estou falando isso, galera? Lei de amor, Evangelho segundo o Espiritismo. Lá do capítulo Amar o Próximo como a Si Mesmo, no capítulo 11. No item 8, um trecho lindo. Estão três Espíritos que se revezam pra falar de amor. E, especialmente aqui, o Espírito Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus, aquele que estava lá, catalérgico, não sei como é que é o nome aí, vocês depois escrevam aí pra nós. E Jesus foi lá, acordou ele. Não, sai pra fora. Sai pra fora que tu tem que continuar vivendo, né? Jesus era muito amigo de Lázaro, Maria e Marta. Irmãos. E eles... Então, Jesus ficava na casa deles, tudo. E aí, quando souberam da notícia da morte, Jesus estava em pregação. Ele tinha compromissos espirituais. Porque a gente sabe que Jesus estava ali plantando sementes que iam durar séculos, como aconteceu. E quem quiser entender do que eu estou falando, eu vou sugerir uma série aqui, galera, pra conhecer um Jesus que toca no nosso coração. The Chosen. Gente, eu comecei a assistir os primeiros episódios, não dei bola, porque os primeiros eles trazem, né? O comecinho ali. E uma amiga minha, muito persistente, Fábio, um beijão pra ti, Fábio de Anastácio. Ela, Cris, já assistiu? Cris, já assistiu? Na quinta vez, assim, eu vou assistir. Vou maratonar isso aqui. Gente, eu me vi uma passagem lá no... A primeira temporada está no Netflix, tá? Se demais você baixa o aplicativo, é gratuito, você consegue assistir. Tem dublado em português, tem legendado, tudo de boas. E aí o que aconteceu? Eu me vi, diante de uma certa situação, comecei a chorar. Pedro apareceu, começou a conversar com Jesus, eu me identifiquei com Pedro, né? Tem um boato que diz que Pedro era sagitariano, eu também sou, muito impulsivo. Comecei a chorar. Mas aí, quando Jesus está no casamento com Maria... E Jesus fala que não chegou a hora dele, né? Que Maria pede pra ele ter se transformado em vinho, que tinha acabado o casamento lá, o vinho da festa, aquilo era uma ofensa do pai da noiva pra família do noivo. Era uma ofensa, né? Do pai do noivo pra família da noiva. E aí, na série, eles perguntam assim... Jesus pergunta, fala, não é minha hora, mãe. E aí ela fala, se não agora, quando? E aí eu senti, gente, Jesus, o Espírito que criou o planeta Terra, um Espírito de pelo menos 3 bilhões de anos, diante de sua mãe, ele virou um menino. Ele obedece a mãe. Gente, e eu vendo aquelas trocas de olhares de Jesus e de Maria, aquele amor, eu fiquei de joelhos chorando. Chorei, chorei, aquilo lavou a minha alma. E eu fiquei ligado naquele sentimento de Jesus e de Maria, assim, Jesus feliz, alegre, seguro, sabe? E foi tão legal, tão legal aquela experiência que eu recomendo todos os dias. E aí, o Lázaro, que é esse Espírito tão amado por Jesus, amigo de Jesus, vai mandar essa mensagem aqui que Allan Kardec vai inserir no Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer o seguinte, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados, à altura do progresso realizado. Vai falar que no início, o homem não tem, senão, instintos, mais avançado e corrompido. Ele tem sensações, mas instruído e purificado, ele vai ter, então, sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. E aí, ele vai dizer que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Vamos entender isso? Quanto sapo a gente não engole de quem a gente ama? Quanta coisa a gente não diz assim, mas eu gosto desse amigo aqui, vou deixar passar. Fusão dos seres. O amor é o caminho para a solução dos problemas sociais, porque com esse sentimento, a gente consegue estruturar comunidades sólidas, instituições sólidas, e também se colocar no lugar do outro quando ele está sofrendo e poder levar ao sino necessário. Entenderam a importância do amor? Tem, inclusive, uma teoria social, uma teoria lá de Frankfurt, que é a teoria do reconhecimento, que diz que o amor é a base do sistema de reconhecimento. É a base antropológica do ser. Uma doutora que eu estudei lá, lá na PUC, e eu achei tão legal, quando a gente foi estudar nessa teoria, começava pelo amor. Porque o amor te dá confiança para você respeitar as pessoas, reconhecer as pessoas, inclusive. Ele é muito importante. E aí, aqui, ele vai falar que feliz aquele que ultrapassando sua humanidade ama com amplo amor seus irmãos que estão em sofrimento, que estão sentindo algum tipo de dor. Beleza? Então, o que significa, gente? Que nós temos condição, nós temos condição de colocar a meta de amar. Amar o nosso cachorrinho, amar o cachorrinho da rua. Eu tenho condição de comprar ração para o meu cachorro? Será que eu não posso andar no meu carro com um pouquinho mais de ração? Às vezes, lá, com 10 reais, a gente compra lá uma raçãozinha. Tem um cachorro que é pura... Já pegaram? Já viram assim um cachorrinho? Todo mundo já viu, né? Puro osso. Pé de osso. Mas você lá dá uma raçãozinha, dá uma água. Isso que o Chico Xavier fazia direto quando ele viajava para os lugares. Cuidava dos cachorrinhos, chegou a ter mais de 15 gatos. Gente, quem ama os animais já começa a botar esse amor em prática. Claro que a caridade moral, a caridade com nossos pais, nossas mães, nossos tios, nossa irmã, toda essa a gente tem que botar em prática também. Mas muitas vezes são desafetos de outras encarnações que a gente tem que lidar com uma situação mais difícil. E também tem grandes afinidades ali que são mais fáceis. Mas quando a gente sai de casa e pensa na pessoa que vai trabalhar com a gente, na pessoa que trabalha na limpeza, que está lá numa situação humilde, tem meta de amor, tem bom dia, boa tarde, como é que tu está? Tem um docinho? Isso custa R$2 um docinho, R$3, tu dá o docinho para a pessoa. A pessoa se sente importante, gente. Não sei vocês, mas eu acho que quase todos nós já passamos por grandes momentos de tristeza. Tinha uma senhora, cada vez que eu chegava no Centro Espírita, ela me dava um abraço, ah, meu menino. Ela nem sabia como tinha sido o meu dia. Aquele abraço dela me curava de dores profundas que eu tinha experimentado durante o dia. A Janete. Já está no plano espiritual. Um beijo no teu coração, Janete. Um reconhecimento por cada abraço que tu me deu. E assim, tem jovens nesse momento precisando do abraço de alguém. Pode parecer bobagem, gente, mas um abraço respeitoso, aquela coisa assim, que bom que tu está aqui, um docinho, um bolinho, uma ligação. Até aquelas coisas assim, vem assistir o jogo aqui em casa, né? A gente que é brasileiro, muitos de nós gostamos de futebol. Vamos na palestra junto? Vamos lá tomar um passe? Convite do bem, né? Livrinho de mensagem pequenininho, a pessoa abriu a casa. É um tarô espírito, né? Abre o livro de mensagem de uma casa. Pô, isso é pra mim. Vamos se ligar nisso. Porque a reencarnação está nos aproximando de coragem de pessoas que a gente tem compromisso de ajudar, de ser um bom amigo. E aí, galera, a gente tem procurado ir pra academia, os médicos recomendam, em três vezes por semana, pelo menos, né? Só que, será que a gente não pode colocar uma meta aqui de amar todo dia um pouquinho? De perdoar todo dia um pouquinho? Então, assim, oportunidade enorme de nós virar um marombeiro do amor. Gostou dessa, Flavinho? Que essa ideia veio do Flávio, aqui da comunhão. Bom, amor como exercício. Opa, casou com o tema que eu queria falar. É isso aí. Marombeiro do amor. Tem suplemento. Tem suplemento. Fé. Fé é suplemento do amor. Caridade, né? Esperança é suplemento. Mas também tem que colocar ele em prática. Semear no coração das pessoas uma disposição pra que isso gere um circuito de quando tu vê esse amor que tá voltando pra ti. Aqui pra nós, por exemplo. Vão tomar um shimmons? Pô, é um convite de alguém que gosta de ti. Porque aqui a gente compartilha bomba, né? Você toma, serve, passa pro outro, passa pro outro. Então, você faz isso com amigos, com pessoas que você... Que é da família. E a pessoa prepara aquele mate com carinho. Então, como em outros lugares, vão tomar um café, vão tomar um sorvete. Gente, não deixa o coração enferrujar. Não deixa de demonstrar que tu gosta das pessoas. Não deixa de torcer e sentir felicidade pelas conquistas delas. E... E Lázaro vai dizer o seguinte, o espírito deve ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor presente. Olha como... E mais do que bens terrestres, vai nos levar à elevação. É então que a gente vai compreender que a lei do amor une todos os seres. E que nela a gente vai encontrar suaves alegrias da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Eu fiquei muito grato de ter recebido tantas demonstrações de afeto que a doutrina espírita me permitiu ter porque ela nos obriga, pelo menos naquela nossa experiência em comunidade, a ter aqueles contatos constantes com as pessoas, que a gente forma amigos para a vida toda. Para a vida toda. E eu quero desejar aqui, quero fazer um desafio, um love challenge. liga para alguém e diz que ama. Mas assim, alguém que você não espera nada. Ou diz que você gosta, diz que estou com saudade de ti. Eu tinha um amigo, gente, que a gente estava viajando e ele ficava ligando para as pessoas dizendo que amava. E era uma coisa assim que eu tinha muita vergonha, que não cresci com isso. Um certo dia, eu estava aqui uma terça-feira de tarde, e ele me ligou, oi Benito, tudo bem? E ele, tudo bem, eu só liguei para dizer que te amo. É meu sócio, meu irmão, é um troço muito bom. Recomendo amar e espalhar esse amor por aí. Tem até uma música, né? Então, para que a gente possa fazer a nossa parte, colocar em... em prática mesmo, né? Vamos ser um fisiculturista do amor, vamos desenvolver o nosso coração para fazer dele um lugar melhor, para que as pessoas possam conviver conosco. A gente pode se colocar no lugar de tantas pessoas, né? E... que estão com a gente nessa jornada e fazer a diferença. Às vezes, a gente tem dificuldade de demonstrar esse amor com palavras, um bilhetinho, uma coisa que é... uma comidinha que a pessoa goste, né? Cada um tem a sua forma, né? De ser tocado. E é muito legal a gente poder também respeitar um pouco disso. para encerrar, eu quero ver se eu consigo trazer um textinho aqui do Registros Imortais de Francisco Cândido Xavier, que é lá, um texto lá de 58. Como é agradável amar. O amor não é apenas o mais belo e suave dos sentimentos, é também a mais luminosa de todas as virtudes. É pelo amor que adornamos a vida dos mais belos e sublimizados. É pelo amor que vencemos as vicissitudes que embaraçam a nossa jornada na vida de experiências necessárias. É pelo amor que caminhamos ao encontro da dor, solidarizando-nos com os irmãos que trazem sobre os ombros os fardos mais pesados que os nossos próprios. É pelo amor que aconchegamos bem junto ao coração a criança que se encontra no caminho da nossa jornada para Jesus, que não conheceu o carinho de mãe nem o amor de pai. É pelo amor que aprendemos a perdoar. É pelo amor que aprendemos a abraçar, trazendo bem junto ao nosso coração aquelas criaturas que foram denominadas desprezíveis. É ainda pelo amor que aprendemos a admirar o grande cenário da natureza onde a mão divina em pinceladas sublimes deixou-o nos quadros ricos de seu amor, da sua bondade, do seu constante interesse pelas suas criaturas na terra. É pelo amor que aprendemos a decorar, a encher de ternura o nosso esforço reunindo no coração todas as demais virtudes que serão os degraus àquela escada da citação bíblica dos quais, subindo-os passo a passo, atingiremos cimos da cordilheira da vida após as lutas necessárias à conquista do reino de Deus no próprio coração. Então, com essa mensagem do Espírito que se denominou um irmão, a gente encerra o Espírita Pop de hoje, te colocando no compromisso, te matricula na Academia do Amor e vem ser forte com a gente, nos brindando com a tua melhor parte. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.